Música Oh, não sejas mau para mim Oh, oh, eu só te quero a ti Oh, 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 oh Música 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 Podes não se encantar, sequer a sorrir Com certeza que não vais desafinar Ei, playback Ei, playback Ei, playback Põe um grito na outra frente Muito despertadamente O sorrido que é pra gente Não presente não dotar Ei, playback, respirar daqui Ei, eu também não vi Ei, playback, vou te fritar E eu, playback, a toda uma toade Entram guiços, choques e capotes E mentiras pretas Entram espadas, chifras e desotos E alguns poetas Entram bravos, tiros rotos Porque tudo mais são trentas Entram vacas depois dos furtados Que não pegam nada Tomar os violentes, chafos Que não pagam nada E só ficam os peões de preto Cujo profissão não pega Adiô, adiô Afi, Deus, sim, tu vai Amor é amor Para a vida não vou parar Se o nosso amor cantar Só me ouvirás cantar Adiô, adiô Afi, Deus, sim, tu vai Amor é amor Para a vida não vou parar Sempre, há sempre alguém Que ainda não tem No tanto que temos Sempre, há sempre alguém No canto do mundo Que sonha também Sempre, há sempre alguém Que ainda não dá Tanto que temos Sempre, há sempre alguém No canto do mundo Que sonha também Viver corria diante de nós Cores nem harmonia Passo era um muro Que calava a voz Verdade nada valia Quanto que temos Quantos momentos Quantos momentos Temos então O medo da vida O sonho é igual Sempre, há sempre alguém Que ainda não dá No canto do mundo No canto do mundo Sonha também As vozes do vento e as ondas do mar Querem este novo dia Agora vivemos sem ter de sonhar Ventos de louca alegria Não temos ouvidos sem olhar para trás Nada detém O amor e a paz Sempre, há sempre alguém Sempre, há sempre alguém Que ainda não dá Tanto que temos Sempre, há sempre alguém No canto do mundo No canto do mundo No sonhar também Sempre, há sempre alguém E ainda não dá Tanto que temos Sempre há, sempre há paz Canto, tudo, tudo, sonho a tambor Sempre há, sempre há paz Letra de José Fanha, vestida por José António Tenente, canta Lúcia Muniz Andamos todos a rodar na roda antiga Cantando nesta língua que é de mel e de sal O que está longe fica perto nas cantigas Que fazem uma festa tricontinental Desce-se o selo a me arrebenta também Chora-se o fado, cola-se a coladeira O portamento pode entrar também Se está cansado, diz-me adeus à canceira Vai ocorrer um corridinho Que é bem mandado e salgadinho E rasga o furaná, faz força no bailão Que a gente vai dançar, sempre a falar O descompasso deste coração E como é, e como é, e como é Vai de volta, minha gente Vamos todos dar ao fim Estamos de maré, vamos dançar Vem juntar o teu ao meu sabor Com esta canção a navegar O meu coração não tem dor Estamos de maré, vamos dançar Vem juntar o teu ao meu sabor Com esta canção a navegar O meu coração não tem dor Estamos todos na ciranda, cirandeira Porque esta doce e boa vai de lá, vai de cá Na nossa boca uma saudade de sordeira De trigo, de papaya e de guaraná Vira-se o vira e o verão também Chora-se a morda, solta-se a sabateia Que a gente gosta de ter a casa cheia Vamos dançar este bailinho Traz o telefone ao cavaquinho A chula vai volar nas voltas do baio Que a gente vai dançar, sempre a trabalhar O descompasso deste coração E como é, como é, como é Vai de moda, minha gente Vamos todos dar ao pé Estamos de maré, vamos dançar Vem juntar o teu ao meu sabor Com esta canção a navegar O meu coração não tem dor Estamos de maré, vamos dançar Vem juntar o teu ao meu sabor Com esta canção a navegar O meu coração não tem dor Estamos de maré, vamos dançar Vem juntar o teu ao meu sabor Com esta canção a navegar O meu coração não tem dor E vai de volta, vai de volta, para acabar Que o meu coração não tem dor Com esta canção a navegar Para a mãe e pátria lá Que a distância faz chorar Navegar, navegar Sobre a terra, sobre o mar É preciso acreditar Se eu te pudesse abraçar Em todas as partes do mundo Há gente de Portugal Com saudade de alguém Que deixou alguém Do outro lado do mar Se eu te pudesse abraçar Se eu te pudesse abraçar E depois falar contigo Tinha tanta coisa para te contar Meu irmão e meu amigo Caminhar, caminhar Posso caminho a andar Deve a mãe e pátria lá Que a distância faz chorar Navegar, navegar Sobre a terra, sobre o mar É preciso acreditar Se eu te pudesse abraçar Caminhar, caminhar Caminhar, caminhar Posso caminho a andar Deve a mãe e pátria lá Que a distância faz chorar Navegar, navegar Sobre a terra, sobre o mar É preciso acreditar Se eu te pudesse abraçar Olha lá, tu vais para dia 24 de maio Para Riga, capital da Letónia Já estás a preparar para a viagem? Não, ainda falta-me tempo E já sabe... Completamente perdida por ti Completamente perdida por ti Os anjos vão-me em casa De um bom namorada E assim fiquei à espera De uma tua chamada Mas como para os anjos O tempo não existe O tempo foi passando E eu cada vez mais triste Deixei a minha nuvem Perdi-me por aí Completamente perdida por ti Completamente perdida por ti Os anjos não têm sombra Eu não te vi descer do céu Com uma cor que me querias Aparecer Hoje vivemos juntos Aqui ao pé do mar Porque eu não tenho asas Porque eu não vou voar Mas sempre que te perto Tu levas-me ao céu Abres as tuas asas E o teu corpo é meu E deixas-me nas nuvens E vai voando por aí Completamente perdida por ti Completamente perdida por ti Completamente perdida por ti Completamente perdida por ti E o teu corpo é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E eu influenciei-me muito Na maneira dela cantar E tenho tudo dela Sou um fã incondicional Dessa senhora Tu já deves saber Que todos os convidados Que passam pelo reis Os convidados centrais Que nós temos Todos eles trazem Uma escolha musical Dessa semana Há bocado Quando estavas a fazer A pergunta das minhas preferências Não mencionei Porque sei que ele está aqui Exatamente Que eu vou lançar aqui Manuel Lourenço Com um traço de alma A viver o presente Queria esquecer O passado Cortando Não me acuses da dor Que dizes sentir agora Deixa-me só no meu canto A vida segue lá fora Quando tu apareceste Eu estava a sair Os perdidos e as chaves da dor E sentia-me bem Com o corpo a descansar Dos altos e baixos do amor Avisei-te à partida Que um caso entre nós Era sempre perigoso O meu passado O meu passado Tinha sido O meu passado Tinha sido Portanto Não me acuses da dor Que dizes sentir agora Deixa-me só no meu canto A vida segue lá fora Não me acuses da dor 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 Que dizes sentir agora Deixa-me só no meu canto A vida segue lá fora Não me acuses da dor Não me acuses da dor Não, 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 não Não, 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 não Diz-lhe que não, diz-lhe que tudo acabou Que é sempre mais feliz, daquele que mais amou Chega de juras de amor, de metas de amor eterno Para algum tempo depois, voltarmos ao mesmo inferno Por vezes é mesmo assim, não há outra solução Dói muito dizer que sim, dói menos dizer que não Diz-lhe que não, diz-lhe que tudo acabou Que é sempre mais feliz, daquele que mais amou Diz-lhe que chega de ouvir as frases habituais Que chamam-me a maior paixão da vida Mais raro, não vou comportar Que era o único que eu sinto Diz-lhe que não me enganou Ninguém mostrou por mim Diz-lhe que não me enganou 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 Está na hora de acabar Mas por favor não me digas Que ainda me deixo chorar Na-na-na-na, eh, eh Na-na-e La-na-e Na-na-na-na, eh Na-na-e Na-na-e Na-na-na, eh A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Exatamente, já a apresentei no resto da música. Sim senhora, parece que estamos preparadíssimos então para Perdido por Ti com Lúcia Meniz. Eu prometo agora não fazer qualquer partida no Carnaval, está bem? Ok. Lúcia Meniz. Os anjos não têm costas, por isso não te vi, só mais tarde ao passar eu reparei em ti. Quando quis desviar os meus olhos dos teus, já não era possível, já não te disse adeus. Os anjos têm asas, abriste-as para mim, levaste-me ao céu e fiquei voando por aí, completamente perdida por Ti. Completamente perdida por Ti. Os anjos não têm em casa, do pão e da morada, e assim fiquei à espera de uma tua chamada. Mas como para os anjos, o tempo não existe, o tempo foi passando e eu cada vez mais triste. Deixei a minha nuvem, perdi-me por aí, completamente perdida por Ti. Completamente perdida por Ti. Os anjos não têm sombra, eu não te vi descer do céu, com uma flor que me dirias. Onde temos juntos, aqui ao pé do mar, porque eu não tenho asas, porque eu não sei voar. Mas sempre que te peço, tu levas-me ao céu, abres as tuas asas e o teu corpo é meu. E deixo as minas novas, eu ando por aí, completamente perdida por Ti. Completamente perdida por Ti. Completamente perdida por Ti. Completamente perdida por Ti. Melhame por Ti. Melhame por Ti. Melhame por Ti. Melhame por Ti. Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum 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 Só me renda encostas Por esse mal de fio Só mais tarde Ao passar eu reparei em ti Quando quis desviar os meus olhos dos teus Já não era possível, já não tive sem Deus Os anjos não estão em casa ou para a minha morada assim que tem a espera de uma boa chamada Para os anjos o tempo não existe o tempo foi passando até dos meus mãos o tempo O tempo não tem sombra não te vires que recebeu com uma foto me querias oferecer hoje vivemos juntos aqui ao pé do mar porque eu não tenho atas porque eu não sou do ar o 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 E aí Obrigada, obrigada a todos, obrigada Lúcia E a nossa festa, o A Festa... Diz-lhe que não, diz-lhe que tudo acabou Que é sempre mais feliz aquela que mais amou Diz-lhe que chega de ouvir as frases habituais Chamou-me a maior paixão da vida Por todas as manhãs Não vou que importa Ser a única existir Diz-lhe que não me enganou Enganou-se-lhe por mim Diz-lhe que não me enganou Diz-lhe que não, diz-lhe que não me enganou Mas por favor não lhe digas Nem ainda me visto chorar Diz-lhe que não me enganou 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 Diz-lhe que tudo acabou Diz-lhe que não me enganou 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 Na, 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 na A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. 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 I wish you a Merry Christmas, and a happy New Year. Aplausos 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 Sem ti eu vou Perder-me outra vez Morro de amor Se não te encontrar Sem ti eu vou Perder-me outra vez Perder-me outra vez Perder-me outra vez Se não te encontrar Muito obrigado a Inês Vamos dividir este banquinho só Vamos dividir este banquinho Diz-me lá uma coisa Carinhos, meiguices, ternuras Tudo isso são doces Mas assim, doces mesmo Tu não gostas Nesta altura de Natal Eu adoro As rabanadas da minha mãe As patias douradas, aliás Da minha mãe Eu não fui lá a casa A experimentar as patias Com ovos e açúcar As vias, a letria E os formigos do Não, a letria eu não gosto Não gostas da letria Não, gosto de formigos Que é do norte Que é de onde é a minha família E as rabanadas da minha mãe São Olha, as rabanadas da mãe da Inês Temos que ir lá provar Incomparáveis Podem vir quando quiserem Muito obrigado Inês Muitas rabanadas Muito carinho Muita ternura Neste Natal também Com Inês Santos Também Uma das nossas Muitas vezes alguém se vê E te dá a mão Por entre palavras Promessa Quantas vezes alguém sentiu Parte do teu medo Quando sorriu Durante a conversa Onde vai o teu caminho Onde tudo Era tão perfeito Onde vai o seu sorriso No meu quarto Para sempre junto Nada, nada muda Se nós sentes o prazer Nada muda Se nós sabemos o que é teu Nada muda Se não sentes o prazer Ter que viver E num beco escuro e frio Nasce uma canção Vossas ideias de papelão E se forças o corpo para Em bom chorar Vês que o vazio não tem tristeza Onde vai o teu caminho Onde tudo Era tão perfeito Onde vai o teu sorriso Onde vai o teu sorriso Para sempre mundo Nada, nada muda Se nós sentes o prazer Nada muda Se nós sabes o que é teu Nada muda Se nós sentes o prazer Nada muda Se nós sabes o que é teu Nada muda Se nós sentes o prazer Vês que vive Nada muda Se nós sentes o prazer Se nós sentes o prazer Nada muda Nada muda Se nós sabes o que é teu Nada muda Se nós sentes o prazer Nada muda Se nós sabes o que é teu Nada muda Se nós sentes o prazer Nada muda Se nós sentes o prazer Nada muda Se nós sentes o prazer Nada muda Nada muda Se nós sentes o prazer Jamais Se nós sentes o prazer Se nós sentes o prazer Salm time In vitórias ory tron. Prophets, though taught him In font of wonder Anjos behold Him on His throne Worthy our Savior of all the praises Happy forever are His own A child in the mansion in front of Mary Outcast and stranger, Lord of all A child who will marry all our transgressions All our two marries on in front Oh Oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eis-me aqui tão só Imaginando gestos de enfeitiçar Mouros altos para te cativar Vais aparecer Nos meus olhos Vais senhar Vais cruzar o universo Rimar o teu verso Em mim Estou aqui Vou mudar o teu destino Dar-te um caminho Em mim Eu sempre te procurei Sempre te imaginei Talvez seja uma loucura Um mal que já não tem cura Estranha magia Enche-me aqui tão só Imaginando os gestos de enfaixar Muros altos Para te cativar Vais aparecer Nos meus olhos Vais senhar Vais cruzar o universo Rimar o teu verso Em mim Estou aqui Vou mudar o teu destino Dar-te um caminho Em mim Estou aqui Vais cruzar o universo Rimar o teu verso Em mim Estou aqui Vou mudar o teu destino Dar-te um caminho Em mim Vou te mostrar o teu caminho E tu vai saber Vou te mostrar o teu caminho Já mais rápido Vou te mostrar o teu caminho Diz-me aqui Diz-me que sim Vais cruzar o universo Rimar o teu verso Rimar o teu verso Em mim Estou aqui Vais cruzar o universo Rimar o teu verso Rimar o teu verso Em mim Estou aqui Vou mudar o teu destino Dar-te um caminho Um grande amigo Um grande autor E compositor Um grande músico Rui Bandeira Muito obrigado Rui Tu e eu No imenso azul Desses teus olhos Que eu vi Longe de ti Tu e eu Neste mar azul Do sonho tão lindo Que eu vivi Junto de ti Tu e eu fizemos deste amor Mar alto Aventura No tempo Que nunca passou Quero-te Desejo-te Sentir-te suspirar Nas minhas mãos É tudo para mim E vou deixar de ser O que não sou Não Eu não Vou mais Deixar de te querer Só para mim Para sempre até ao fim E rever no teu corpo O meu mar Aquele mar Em que eu vou descansar Foram tantas as voltas Que nós nos trocámos Com tantas certezas Nós ficámos E eu sem dizer Que não posso jamais esquecer Quero-te Desejo-te Sentir-te suspirar Nas minhas mãos É tudo para mim E vou deixar de ser O que não sou Não Eu não Vou mais Deixar de te querer Só para mim Para sempre até ao fim E rever no teu corpo O meu mar Aquele mar Que eu nunca vou deixar Aquele mar Que eu nunca vou deixar Que eu nunca vou Deixar Vem saber Vem saber Que jamais irei sofrer Oh não Ouvi o que me diz A voz do sentimento A voz do sentimento Vou lutar Para não perder Este momento Sentir que este amor É mais forte que um vulcão Que sempre floresce Pela voz do coração Diz-me que vais Para mim Diz-me que não Irás fugir Diz-me que ficas Aqui Não quero estar longe de ti Bem dentro de mim Eu quero partir Por sentir que só Tu me fazes sorrir Oh não Procurar em ti Algo que me diga Que só muito vais querer Na tua vida Sentir que este amor É mais forte que um vulcão Que sempre floresce Pela voz do coração Diz-me que vai Diz-me que vai Para mim Diz-me que não Irás fugir Diz-me que ficas Aqui Não quero estar longe de ti Não quero estar longe de ti Diz-me que vens Não quero estar longe de ti Diz-me que vens Diz-me que não Irás fugir Diz-me que ficas Aqui Diz-me que vens Diz-me que vens Para mim Diz-me que não Irás fugir, desde que fiquem aqui Não quero estar longe de ti Longe de ti A risca dela dizem eles nunca falham E é um gesto que nada parece mal Por isso andam por aí aonde calha Onde houver mulheres bonitas só se vê este sinal Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar para ver se a região conquista Parece piscada e que veio para ficar a moda do pisca, pisca Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a pisca, para ver se a região conquista Parece que está a dar e que veio para ficar a moda do pisca, pisca O pisca, pisca é um truque muito usado Segundo dizem desde os tempos que há memória E até parece que os seus belos resultados Vêm de longe, ai segundo reza a história A pisca dela dizem eles nunca falham E é um gesto que nada parece mal Por isso andam por aí aonde calha Onde houver mulheres bonitas só se vê este sinal Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar para ver se a região conquista Parece que está a dar e que veio para ficar a moda do pisca, pisca Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar para ver se a região conquista Parece que está a dar e que veio para ficar a moda do pisca, pisca Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar para ver se a região conquista Parece que está a dar e que veio para ficar a moda do pisca, pisca Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar para ver se a região conquista Parece que está a dar e que veio para ficar a moda do pisca, pisca Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar para ver se a região conquista Parece que está a dar e que veio para ficar a moda do pisca, pisca Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para ir a piscar para ver se arranjou conquista Parece que está a dar e que veio para ficar em moda De pisca, pisca, eles olham para a direita Piscar, pisca, pisca Quero ter-te uma, confesso, e nada de longe Dorme cá hoje Dorme cá hoje Eu nunca mais vou recusar O teu pedido para ficar Escusas que andar deste bem, bem Já que o desejo é meu também Dorme cá hoje, meu bem Dorme cá hoje Esta noite sou eu que te peço Que não vais por longe Dorme cá hoje Dorme cá hoje Quero ter-te uma, confesso, e nada te foge Dorme cá hoje Dorme cá hoje Eu nunca mais vou recusar O teu pedido para ficar Escusas que andar deste bem, bem Já que o desejo é meu também Dorme cá hoje Dorme cá hoje Eu nunca mais Dorme cá hoje 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 Eu nunca mais vou recusar O teu pedido pra ficar Escusas e andar neste vai, vem Já que o desejo é meu também Dorme cá hoje, meu bem Dorme cá hoje Eu nunca mais vou recusar O teu pedido pra ficar Escusas e andar neste vai, vem Já que o desejo é meu também Dorme cá hoje, meu bem Dorme cá hoje Ruth Marlene no especial emoções com Dorme cá hoje E alá, boa noite Ruth Marlene, em primeiro lugar, boa noite Boa noite Em segundo lugar, Dormes cá hoje Hoje por acaso vou dormir em Portimão, é verdade Mas ainda é cedo pra dormir Em terceiro lugar, vamos dar os parabéns à Ruth Marlene Porque ela faz anos hoje mesmo Proponho que, obviamente, e numa atitude de muita cortesia É isso mesmo Parabéns para a Ruth Marlene Faz hoje ano, no dia do pai Ela está emocionada, mas Este rapaz dá-me cabo do juízo Atrás de mim mesmo, sem eu lhe dar bola Seu apelido, dizê-lo, nem é preciso Cola, 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 cola Este rapaz já nem sei o que lhe diga Olhe para trás, mesmo assim não dá a sola A sua alcunha já me dá em minhas amigas Cola, 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 cola Não desliga, não desliga Não descula, não descula E por isso, raparigas, em coléu, não me deu Cola, 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 cola Não desliga, não desliga Não descula, não descula E por isso, raparigas, em coléu, não me deu Cola, 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 cola Cola, 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 cola Homens assim, como este, há praia tantos Atrás de nós, como um mendigo de esmola Seu apelido, há muito, se vai espalhando Cola, 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 cola Cola, 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 cola Homens assim, são piores que a encomenda De tanto querer, e fazem-nos saltar a mola A sua alcunha nem ouvi-la se aguenta Cola, 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 cola Cola, 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 cola Não desliga, não desliga Não descula, não descula E por isso, raparigas, em coléu, não me deu Cola, 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 cola Não desliga, não desliga Não descula, não descula E por isso, raparigas, em coléu, não me deu Cola, 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 cola Cola, 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 cola Não desliga, não desliga Não descula, não descula E por isso, raparigas, em coléu, não me deu Cola, 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 cola Não desliga, não desliga Não descula, não descula E por isso, raparigas, em coléu, não me deu Cola, 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 cola Cola, cola, cola Boa tarde, são 16h30 Pode cola, cola, é a ruta, malena Obrigada Obrigada Bem Com tanto exercício e muito bem Uma cola, cola, está a calor no futeiro Uma cola, cola, não é? Eu não disse isso, disse cola, cola Há muitas colas Há muitas colas Olha Muitas Mais novidades temos Estamos em concertos Estamos em concertos O costume, verão Muito trabalho Amanhã vou para a Urique Já agora quero mandar um grande beijinho para a Urique E até amanhã Não digas até amanhã Porque vais ficar connosco Para o passatempo Princesinhas do Fogoteiro Antes de apresentar mais duas Oh Pedro, antes de mais Eu queria dizer que eu esta noite realmente estou muito contente Porque eu estou a cantar na minha terra Por isso, um grande beijinho a vocês todos Porque realmente é sempre com enorme prazer Que eu consigo cantar aqui na zona O que muitas vezes acontece aqui para o norte, sul E realmente esta noite estou muito contente E nós também estamos muito contentes por estar aqui na margem sul do Tejo Nomeadamente no Fogoteiro E estamos também muito contentes de na próxima semana Irmos até Bragança para fazer mais um Reis da Música Nacional O nosso comboio musical continua Vamos então para já chamar mais madrinhas Neste caso vamos chamar as Delírio Para já temos apenas uma Delírio Que representa as Delírio Boa noite, está lá Todos os homens têm suas artimanhas Para conquistar fazem coisas geniais Mas as mulheres já conhecem suas manhas Sobretudo buscar de olhos que é que eles usam mais A pisca dela dizem eles nunca falha E é um gesto que em nada parece mal Por isso andam por aí por aí aonde calha Onde houver mulheres bonitas só se vê este sinal Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar para ver se a região conquista Parece que estava e que veio para ficar a moda do pisca, pisca Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar para ver se a região conquista Parece que estava e que veio para ficar a moda do pisca, pisca O pisca, pisca é um truque muito usado Segundo dizem desde os tempos que há memória E até parece que os seus belos resultados Vêm aí de longe, ai segundo reza a história A pisca dela dizem eles nunca falha E é um gesto que nada parece mal Por isso andam por aí aonde calha Onde houver mulheres bonitas só se vê este sinal Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar para ver se a região conquista Parece que estava e que veio para ficar a moda do pisca, pisca Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar para ver se a região conquista Parece que estava e que veio para ficar a moda do pisca, pisca Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar para ver se a região conquista Parece que estava e que veio para ficar a moda do pisca, pisca Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar para ver se a região conquista Parece que estava e que veio para ficar a moda do pisca, pisca Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar para ver se a região conquista Parece que estava e que veio para ficar a moda do pisca, pisca Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para ir a piscar para ver se a região conquista Parece que está a dar e que veio para ficar em moda Pisca, pisca, eles olham para a direita Esta noite sou eu que te peço Que não vais para longe Dorme cá hoje Dorme cá hoje Quero ser tua, confesso e nada te foge Dorme cá hoje Dorme cá hoje Eu nunca mais vou recusar O teu pedido para ficar Escusas de andar deste bem, bem Já que o desejo é meu também Dorme cá hoje, meu bem Dorme cá hoje Esta noite sou eu que te peço Que não vais para longe Dorme cá hoje Dorme cá hoje Quero ser tua, confesso e nada te foge Dorme cá hoje Dorme cá hoje Eu nunca mais vou recusar Eu nunca mais vou recusar O teu pedido para ficar Escusas de andar Escusas de andar neste bem, bem Já que o desejo é meu também Dorme cá hoje Eu nunca mais vou recusar 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 O teu pedido para ficar Escusas de andar neste bem, bem Já que o desejo é meu também Já que o desejo é meu também Dorme cá hoje, meu bem Dorme cá hoje Eu nunca mais vou recusar Eu nunca mais vou recusar O teu pedido para ficar Escusas de andar neste bem, bem Já que o desejo é meu também Dorme cá hoje, meu bem Dorme cá hoje Todas as raparigas te queixam Das saídinhas dos teus amores Mas se é assim é porque elas deixam Deviam ter controle maior E quando eu lhe estou a atrapalhar Então eu vou lá E quando eu lhe tenho então a descansar Tem que me levar Eu não vou em cantigas Estou sempre a controlar Não dá! Pra mim Eu quando amo não descobro Não dá! Pra mim Com mentirinhas não me enrolo Não dá! Pra mim Eu quando amo não descobro Não dá! Pra mim Com mentirinhas não me enrolo Eu que a controlo Que me deixam Eu pude em cantora E o meu amor, estou a trabalhar Então eu vou lá E o meu amor, tem que me levar Tem que me levar Eu não vou em cantigas, estou sempre a controlar Não dá pra mim Eu quando amo não descolo Não dá pra mim Com mentirinhas não me enrolo Não dá pra mim Eu quando amo não descolo Não dá pra mim Com mentirinhas não me enrolo Eu cá controlo Não dá pra mim Eu quando amo não descolo Não dá pra mim Com mentirinhas não me enrolo Não dá pra mim Eu quando amo não descolo Não dá pra mim Com mentirinhas não me enrolo Eu cá controlo Com mentirinhas não me enrolo Com mentirinhas não me enrolo Ai, daqui não levam nada 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 E quando algum quer fazer logo Com barmelada Então só a estalada Ai, então só a estalada Estou convenida Pois já sei como é que é Por isso mesmo fui aprender Karaté Ai, ai, ai Hoje em dia é uma doença Qualquer rapaz quer mexer sem ter licença Então aí uma mulher tem que mostrar Que também sabe o bom par de estalos dar Ai, ai, ai É logo o remédio santo Pra outra vez Elas não se atrevem tanto Quando os rapazes Vêm com ela fisgada Daqui não levam nada Ai, daqui não levam nada E quando algum quer fazer logo Com barmelada Então só a estalada Ai, então só a estalada Quando os rapazes Vêm com ela fisgada Daqui não levam nada Ai, daqui não levam nada E quando algum quer fazer logo Com barmelada Então só a estalada Ai, então só a estalada O que não falta é pra aí muito atrevido Que não respeita o sentido proibido Ai, 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 mesmo que lhe digam não Vem avançando sem ter autorização E então aí uma mulher tem que mostrar Que também sabe um bom par de estão-os dar Ai, 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 é logo o remédio santo Pra outra vez eles não se atrevem tanto Quando os rapazes vêm com ela fisgada Daqui não levam nada, ai, daqui não levam nada E quando algum quer fazer logo uma armelada Então só a estalada, ai, então só a estalada Quando os rapazes vêm com ela fisgada Daqui não levam nada, ai, daqui não levam nada E quando algum quer fazer logo uma armelada Então só a estalada, ai, então só a estalada Quando os rapazes vêm com ela fisgada Daqui não levam nada, ai, daqui não levam nada E quando algum quer fazer logo uma armelada Então só a estalada, ai, então só a estalada Muito obrigada, boa-te Marlene, até amanhã Esperemos que não encontre nenhum atrever Se ter a fraqueza Não dar o melhor Sem do seu amor Se ter a certeza É preciso sorte No amor Coisa que nós duas não encontramos Por isso pensamos Por isso pensamos O pior E muitos inocentes Condená-nos Pagam uns por outros É assim E até que apareça Quem provar Que merece tudo Que há em mim Minha opinião Não vai mudar São todos iguais E nunca é demais Jogar a defesa Não dar o melhor Sem do seu amor Se ter a certeza São todos iguais E nunca é demais E nunca é demais Esconder a fraqueza Não dar o melhor Sem do seu amor Se ter a certeza Música 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 São todos iguais E nunca é demais Jogar a defesa Não dar o melhor Sem do seu amor Se ter a certeza São todos iguais E nunca é demais Aí está bonito de se ver e de se ouvir, aliás Entre irmãos devia ser sempre assim Ruth Marlene dando a mão, então, na primeira gravação À sua irmã, Jéssica Mais novidades, aqui na Portugal E também já foi transmitido em direto Através de toda a rede emissores da Rádio Nacional Para todo o país E eu não me tenho cansado Tu vais trazer a canção nova ou não? Ainda não? É verdade, vou estrear aqui a minha canção nova O CD que vai sair em princípio de janeiro Por isso, para todos vocês Vou dedicar um tema que se chama Coração Sem Dono E queria aproveitar para mandar um grande beijinho A todas as crianças aqui E eu só tenho a dizer que tenho muita força Porque eu também há um mês atrás fui operada E já estou aqui em forma Por isso só desejo a todos felicidades e muita força E é propriamente uma criança também, não é? Aliás, eu estava a dizer que estou a divulgar com muita insistência Este disco novo da Ruth Marlene Tem baladas lindíssimas Mas ela hoje traz aqui uma com muito ritmo Que se chama Coração Sem Dono Ruth Marlene, convosco Eu sou e serei Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono Não me quero prender a ninguém Ainda é cedo para me entregar Quero viver o que a vida tem Um dia mais tarde se verá Quero peito livre para voar E a mesa solta para curtir O meu coração a palpitar Durante muitos anos já que a ti Porque eu sou e serei Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender E ninguém me pode parar Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Vivo para voar Não me quero prender a ninguém Ainda é cedo para me entregar Quero viver o que a vida tem Um dia mais tarde se verá Quero peito livre para voar E a mesa solta para curtir O meu coração a palpitar Durante muitos anos sempre assim Porque eu sou e serei Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender Ah, na, na, na E ninguém me pode parar Ah, na, na, na Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender Ah, na, na, na E ninguém me pode parar Ah, na, na, na Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Vivo para voar Ah, na, 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 na Eu sou e serei Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender Ah, na, na, na E ninguém me pode parar Ah, na, na, na Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender Ah, na, na, na E ninguém me pode parar Ah, na, na, na Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Vivo para voar Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Vivo para voar Não me quero prender a ninguém Ainda cedo para me entregar Quero viver o que a vida tem Um dia mais tarde se terá Quero feito livre para voar E a mente solta para curtir O meu coração a palpitar Durante muitos anos sempre assim Porque eu sou e serei Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender Ah, na, na, na Que ninguém me pode parar Ah, na, na, na Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender Ah, na, na, na E ninguém me pode parar Ah, na, na, na Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Vivo para voar Eu sou e serei Eu sou e serei Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender Ah, na, na, na E ninguém me pode parar Ah, na, na, na Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender Ah, na, na, na E ninguém me pode parar Ah, na, na, na Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Vivo para voar Coração sem dono Tchau, tchau. Não te vas, que não há razão Vai-me a tua mão de novo Se te vas, lá se vai o sol Porque não tens dó do meu peito Dá-me uma chance a este amor Não me deixes dormir só Sem ti o meu viver não tem jeito Por isso peço Fica Fica e não saias de mim Fica Fica e não vivo sem ti Fica Fica e não saias de mim Fica Fica e não vivo sem ti Não te vas Quando há tanto amor Para fazer os dois Ainda Se te vais Quem me vai curar Alma que vai estar Em ferida Em ferida Te dá-me uma chance a este amor Não me deixes dormir só Sem ti eu sou um barco à deriva Para toda a vida Para toda a vida Fica 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 e não saias de mim Fica 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 e não vivo sem ti Fica 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 e não saias de mim Fica 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 e não saias de mim Fica 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 Não saias de mim Fica Fica, não vivo sem ti Fica Fica, não saias de mim Fica Fica, não vivo sem ti Fica Fica, não saias de mim Fica Fica É verdade, é um disco que saiu esta semana, mas para o mercado só vai sair em princípio do próximo ano, janeiro E acompanha uma nova imagem o disco? Sim, uma imagem um bocado diferente, agora é uns tons mais escuros para variar Já a entrar portanto no ano 2000 É verdade, no ano 2000 com um novo trabalho que se chama Coração Sem Dono E desejos, projetos para o próximo ano? Projetos para o próximo ano, é a saída deste trabalho É fazer espetáculos de norte a sul do país, também nas comunidades estrangeiras Para os nossos portugueses E o fim do ano, como é que vai ser passado? A trabalhar em Alhandra Alhandra Olha, Ruth Obrigado uma vez mais por teres vindo ao Redes da Música Nacional Quero também desejar a ti um Feliz Natal Um bom ano E tudo bom, está bem? Muito obrigada e para todos vocês um Feliz Natal e um prazo grande novo Queres... Ou melhor, aceitas se eu te pedir para cantares mais uma música? Claro que sim Qual é a música que escolhes? É um tema que eu quero dedicar a todos os solteiros de norte a sul de Portugal Que se chama Coração Sem Dono Mas isso é perigoso A letra dessa música com essa roupa, isso é melhor... não É para os solteiros e para as solteiras Ah... Assim fico mais descansado Ruth Marlene, no Reis da Música Nacional Eu sou e serei Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono Não me quero prender a ninguém Ainda cedo para me entregar Quero viver o que a vida tem A minha mais tarde se verá Quero peito livre para voar E a mesa solta para curtir O meu coração a palpitar O meu coração a palpitar Durante muitos anos sempre a ti Porque eu sou e serei Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender E ninguém me pode parar E ninguém me pode parar E ninguém me pode parar Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Vivo para voar Vivo para voar Não me quero prender a ninguém Ainda cedo para me entregar Quero viver o que a vida tem Um dia mais tarde se verá Quero peito livre para voar E a mesa solta para curtir O meu coração a palpitar Durante muitos anos sempre a ti Porque eu sou e serei Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Eu só quero ver Coração, coração sem dono Vivo pra voar Eu sou isso, rei Coração, coração sem dono Eu sou isso, rei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender E ninguém me pode parar Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Eu sou isso, rei Coração, coração sem dono Eu sou isso, rei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender E ninguém me pode parar Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Viva pra voar Não me quero prender a ninguém Ainda cedo para me entregar Quero viver o que a vida tem Um dia mais tarde se verá Quero pente ler pra voar E a mesa solta pra curtir O meu coração a palpitar Durante muitos anos sempre assim Porque eu só e serei Coração, coração sem dono Eu só e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender Lá, 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 lá E ninguém me pode parar Lá, 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 lá Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Viva pra voar Não me quero prender a ninguém Ainda cedo para me entregar Quero viver o que a vida tem Um dia mais tarde se verá Quero pente ler pra voar E a mesa solta pra curtir O meu coração a palpitar Durante muitos anos sempre assim Porque eu só e serei Coração, coração sem dono Eu só e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender Lá, 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 lá E ninguém me pode parar Lá, 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 lá Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Eu só e serei Coração, coração sem dono Eu só e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender Lá, 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 lá E ninguém me pode parar Lá, 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 lá Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Coração, coração sem dono Livre pra voar Eu só e serei Coração, coração sem dono Eu só e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender Lá, 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 lá E ninguém me pode parar Lá, 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 lá Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Eu só e serei Coração, coração sem dono Eu só e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender Lá, 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 lá E ninguém me pode parar Lá, 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 lá Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Livre para voar Até Fado cantaram Depois na segunda parte O Emanuel saiu daqui com o coração A palpitar ainda mais Com esta surpresa que lhe fizemos Nomeadamente na festa de aniversário Que foi aqui improvisada ao vivo No Reis da Música Nacional Agora temos a Ruth Marlene Ela que é a convidada da terceira parte Do Reis da Música Nacional Que está E as verdades são para ser ditas Muito boa noite Está, dizia eu, muito bonita E com uma tatuagem que eu nunca vi É nova a tatuagem? Não, não é nova É do coração sem dono Coração sem dono Mostra lá, podemos ver É um coração, curiosamente Olha, e o coração está Por favor, acompanha Hoje estou acompanhada com os meus bailarinos Já agora quero apresentar o Rossano E também O Miguel Rossano, Miguel, Ruth Marlene Ocupem então aqui Este lugar que é muito simpático Onde normalmente nós Conversamos Esse coração Ruth está rachado Já se recompôs Já tem dono? Aliás, esta tatuagem É uma tatuagem que eu fiz há dois anos E tem a ver com Um estado de espírito E tem a ver com Tudo aquilo que não me mata Me torna mais forte Portanto Podemos dizer que já foi ultrapassado? Sim Sim Olha, tu hoje trazes uma convidada Muito especial Muito especial mesmo É uma convidada que Para além de ser a minha melhor amiga Também é a minha irmã Ela vai apresentar aqui O CD dela Um tema que Dedicámos aos homens E onde eu participo Nesse CD É um tema que fala Que os homens São todos iguais Portanto Pronto, quase todos iguais No fundo a conversa Mas nós mulheres Temos de deitar abaixo Um bocado os homens Não é que senão É mentira Tem que ser às vezes A estalada Isto é uma oportunidade Para irmos Eu agora vou convidar Ruth Marlene A interpretar Uma canção Ao lado da irmã Da Jéssica Como é que se chama Esta canção? De irmã para irmã E como é que nasceu A letra da... Nasceu a falar dos homens São todos iguais Todos iguais Então vamos escutar com atenção A Ruth Marlene E a Jéssica Pode ser? Pode ser Vamos lá Vamos lá Querida irmã Mas o que disseste Eu não quis Hoje olho no espanho De toda a manhã Foi arrependida Do que fiz Deste o passo errado Por paixão Esqueces-te o exemplo Que é em mim Que a outros conselhos Diz-se não E hoje como tu Eu digo assim São todos iguais E nunca é demais Jogar a defesa Não dar o melhor Sem do seu amor Se ter a certeza É preciso sorte no amor Coisa que nós duas Coisa que nós duas Não encontramos Por isso pensamos O pior E muitos inocentes Condená-nos Pagam uns por outros Pagam uns por outros É assim Não dar o melhor Não dar o melhor Sem do seu amor Se ter a certeza São todos iguais e nunca é demais Jogar a defesa Não dar o melhor sem do seu amor Se ter a certeza São todos iguais e nunca é demais Jogar a defesa De irmã para irmã Ruth Marlene e também a Jéssica A noite ainda é uma criança Uma hora cinco minutos da manhã Não se esqueça Temos mais artistas para navegarem Conosco ao longo da noite Para já de irmã para irmã Retomo então a conversa com a Jéssica E com a Ruth Marlene Jéssica, bem-vinda ao resto da música nacional Olá Temos mais artistas na família Ou são só as duas? Só e já chega Aliás, somos as duas E também o meu irmão Que tem um grupo de quatro pessoas Que são três raparigas e um rapaz Que é um trabalho que eu estou a produzir Estou também a escrever alguns temas Para aquele grupo Por isso é o meu irmão E a minha irmã é ele Estava no sangue Sempre E qual é a vossa E já agora vou dizer o nome do grupo Que são os Meia Meia Lua Meia Lua E já tem Já tem, não era isso que eu queria dizer Dão-se bem Antes dessa pergunta Quero saber se se dão bem Fora dos palcos Porque pelos vistos Em cima do palco A coisa corre muito bem Então é melhor responder ela É assim Nós sempre nos damos muito bem Eu acho Sempre Sempre Às vezes Há aquelas briguinhas Mas são pequenas coisas Eu acho que o melhor que há É os irmãos darem-se bem Acho que é muito bonito Eu desejava que todos os irmãos Dizessem profundamente bem Porque eu acho São sangue do nosso sangue E são os nossos melhores amigos Eu queria dizer que A minha irmã é como a minha mãe Porque ela é que me dá os conselhos todos Às vezes eu fico um bocado chateada com ela Porque ela dá conselhos a mais E às vezes foca-me um bocado Quer dizer que não há nenhuma rivalidade Nunca se pegaram Nunca se chatearam Está sempre tudo bem Não, está sempre tudo bem Isto é que é um par aqui simpático Sem problemas É bom viver assim em família, não é? É bom Aliás, o nosso irmão também Nós somos uma família muito unida Agora vamos recordar Alguns momentos passados ao lado da Ruth Marlene E também da Jéssica Não se ligam Olham para a direita E pisca, pisca Eles olham para a esquerda E pisca, pisca Não descola, não descola São todos iguais E nunca é demais Jogar a defesa Cola, 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 cola A pisca dela dizem eles nunca falham E é um gesto que nada parece má Por isso andam por aí aonde caia Onde houver mulheres bonitas Só se vê este sinal Não desliga, não desliga Quando os rapazes vêm com ela frisgada Daqui não levam nada Ai, daqui não levam nada Não descola, não descola E quando alguém quer fazer logo barbelada Então sou a estalada Ai, então sou a estalada Cola, 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 cola Cola, 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 cola Boa tarde, são 16h30 Hora de Cola, cola Com Ruth Marlena Cola, 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 cola Bem, cola, cola Não desliga, não desliga Os homens não servem para nada Só à estalada Só à estalada Eu quero saber Ai, não pensei mal, Mico Eu não pensei Eu quero saber O que é que os homens dizem na rua A vocês O que é que se passa na rua Como é que eles vos tratam? Não tratam da mesma forma, certamente Não acreditam que isso aconteça Não, tratam bem Sim E que é assim Eu quando canto Eu quando canto Normalmente eu estou sempre a falar mal dos homens Mas não é com a intenção de ofender Eu acho que este só à estalada É só para aquelas pessoas Que de vez em quando merecem umas pontas de estalada Para os mais atrevidos E o cola, cola também não é com a intenção de ofender ninguém Porque eu acho que uma pessoa quando está apaixonada Adora que o amor da sua vida ande sempre atrás, não é? Quem se cola agora nesta conversa é a Ruth Marques Boa noite, Ruth Boa noite, outra vez Boa noite, Ruth Boa noite, Jéssica Olá, boa noite Queria, tenho uma proposta para fazer Ed.r Exatamente Então vamos lá cantar o refrão da tua música, do teu êxito Coração sem dono E ninguém me pode parar Lá, 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 lá Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Livre para voar Muito obrigada Enfim, este programa esta noite está recheado de momentos interessantes Eu, pareceu-me muito bem Eu acho que, enfim, esta noite nasce aqui mais uma dupla Porque agora o que está na moda, sem dúvida, são duplas, não é? E uma dupla feminina Ruth Ruth Com o nome destes Com uma imagem destas, certamente que é meio caminho andado Nem precisam de cantar muito bem Mas neste caso cantam as duas muito bem Olha, vamos chamar a Jéssica também Vamos dar uma salada ao Pedro Não façam isso Duas, se ele merecer muito, olha que Não mereço Olha, antes Antes de irmos mais longe Eu vou convidar as duas Ruths, pode ser Mais a Jéssica Jéssica, por favor Para fecharem esta terceira parte Do Reis da Música Nacional Não vamos ter muito tempo para estar os dois juntinhos e agarradinhos Porque vais ter que ir para o palco, pode ser? Pode ser Vamos a isso, Jéssica Ruth Marlene, podes também ocupar o teu lugar Obrigado por terem vindo ao Reis da Música Nacional Falamos depois, mais à frente Beijinhos às duas Beijinhos Eu vou ficar com esta Ruth só por 10 segundos Para me despedir, ela depois vai ter convosco Então, até já Muito bem, vamos então finalizar Esta parte 3 Tchau 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 Vida e não saibas de mim Vida e não vivo sem ti Lá te vas quando há tanto amor Pra fazer os dois ainda Se te vas, quem me vai curar? A alma que vai estar em febrilha Dá-me uma chance a este amor Não me deixes dormir só Sem ti eu sou um barco à deriva Pra toda a vida 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 e não saibas de mim Vida e não vivo sem ti Vida e não saibas de mim Vida e não saibas de mim Vida e não vivo sem ti 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 Vida e não saias de mim Vida e não saias de mim Vida e não vivo sem ti Vida e não saias de mim Vida e não saias de mim Vida e não saias de mim Não me quero prender a ninguém Ainda cedo para me entregar Quero viver o que a vida tem O dia mais tarde se verá Quero o peito livre para voar E a mente solta para curtir O meu coração a palpitar Durante muitos anos já perdi Porque eu só quem serei Coração, coração sem gole Eu só quem serei Coração, coração sem gole E ninguém me pode prender E ninguém me pode parar Por agora só quero ser Coração, coração sem gole Vivo para voar Não me quero prender a ninguém Ainda cedo para me entregar Quero viver o que a vida tem O dia mais tarde se verá Quero o peito livre para voar E a mente solta para curtir O meu coração a palpitar Durante muitos anos já perdi O que eu só quem serei O que eu sou e serei Coração, coração sem gole O que eu sou e serei Coração, coração sem gole E ninguém me pode prender E ninguém me pode parar E ninguém me pode prender E ninguém me pode prender Agora só quero ser Coração, coração sem gole Vivo para voar Eu só quem serei Coração, coração sem gole Eu só quem serei Coração, coração sem gole E ninguém me pode prender E ninguém me pode parar Por agora só quero ser Coração, coração sem gole Eu só quem serei Coração, coração sem gole Eu só quem serei Coração, coração sem gole E ninguém me pode prender E ninguém me pode parar Por agora só quero ser Coração, coração sem gole Vivo para voar RUTE MARLENE RUTE MARLENE E o seu novo disco Coração sem gole RUTE MARLENE Olá, RUTE MARLENE Olá, RUTE MARLENE Como é que tu estás bem disposta? Estou muito contente Ai, ai, ai Continuas sem gole Para o teu coração, RUTE? Agora já tenho gole Mas pode ser que amanhã Que a RUTE Que mora mais o aniversário Pode ser que tenhas como prender É verdade Um gole Para o teu coraçãozinho Continua tudo a correr bem, RUTE? Tudo a correr bem E antes de mais Eu quero aproveitar Para mandar um grande beijinho A minha mãe Porque ela hoje faz anos Fernandinha, beijinhos e parabéns Por isso, para a minha mãe Um grande beijinho E também queria mandar Um grande beijinho muito especial A um menino que hoje faz 11 anos Que se chama Pedro Para ele também Muitos parabéns E um grande beijinho para ele Olha, muito sucesso para ti, RUTE MARLENE Muito obrigada E bom espetáculo Já que hoje vais para São João da Talha São João da Talha E desde já eu quero aproveitar Para convidar todos vocês A comparecerem em São João da Talha Esta noite Muito bem, RUTE MARLENE Até logo, beijinhos Muito sucesso Muito bem, RUTE MARLENE Eu sou e serai Coração, coração sem dono Eu sou e serai Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender Lá, 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 lá E ninguém me pode parar Lá, 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 lá Por agora eu só quero ser Coração, coração sem dono Viva para voar Não me quero prender a ninguém Ainda sou só para me entregar Quero viver o que a vida tem Um dia mais tarde se terá Quero um vento livre para voar E a mesa solta para curtir O meu coração é para olvidar Durante muitos anos Durante muitos anos Eu sou e serai Coração, coração sem dono Eu sou e serai Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender Lá, 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 lá E ninguém me pode parar Lá, 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 lá Por agora eu só quero ser Coração, coração sem dono Eu sou e serai Coração, coração sem dono Eu sou e serai Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender Lá, 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 lá E ninguém me pode parar Por agora eu só quero ser Coração, coração sem nome Vivo pra voar Eu sou e serei Coração, coração sem nome Eu sou e serei Coração, coração sem nome E ninguém nos pode prender E ninguém nos pode parar Por agora eu só quero ser Coração, coração sem nome Eu sou e serei Coração, coração sem nome Eu sou e serei Coração, coração sem nome E ninguém nos pode prender E ninguém nos pode parar Por agora eu só quero ser Coração, coração sem nome Vivo pra voar Estamos de volta ao reis da música nacional E começamos com a música da Ruth Marlene Ela que está aqui mesmo à minha frente Ainda não me viu Mas vai-me ver agora Olá, boa noite Bem disposta Olá, boa noite a todos Sei que a tua carreira está a tomar novos rumos Sei que estás a escrever algumas letras para novas bandas Aliás, uma das bandas que eu estou a produzir São os Meia Lua Para quem eu estou a escrever alguns temas Um conjunto, aliás, com três raparigas e um rapaz E acho que está uma coisa engraçada Depois vocês vão ter a oportunidade de ouvir E gostas de escrever? Adoro escrever Principalmente música romântica Como é que te inspiras? És uma mulher romântica? Inspiro-me no dia-a-dia, nas coisas que acontecem E és uma mulher romântica? Sou Muito romântica Mesmo com o coração sem dono? Mesmo com o coração sem dono Muito bem Vamos agora Meu amor volta depressa, tudo desespera Não esperas mais um minuto para voares para mim Estou a morrer de saudade e para ser sincera Nunca pensei que ficasse tão triste sem ti Nunca mais tive vontade de encarar o mundo Nem nunca mais tive força sequer para sorrir Os rasgos da felicidade duram um segundo Vejo agora que eu fui louco em deixar de partir Volta depressa, porque eu estou sofrendo Volta depressa, que eu quero-te aqui Volta depressa, não sei, te aguento Estou tão carente, carente de ti Volta depressa, não sei, te aguento Estou tão carente, carente de ti Meu amor volta depressa, porque eu enlouqueço E não suporto outra noite mais sem te sentir Juro no dia em que voltas para sempre te prendo Não voltarei a ser louca e deixar de partir Volta depressa, porque eu estou sofrendo Volta depressa, porque eu estou sofrendo Volta depressa, que eu quero-te aqui Volta depressa, não sei, te aguento Estou tão carente, carente de ti Volta depressa, porque eu estou sofrendo Volta depressa, que eu quero-te aqui Volta depressa, não sei, te aguento Estou tão carente, carente de ti Volta depressa, porque eu estou sofrendo Volta depressa, que eu quero-te aqui Volta depressa, não sei, te aguento Estou tão carente, carente de ti Estou tão carente, carente de ti Volta depressa, porque eu estou sofrendo Volta depressa, que eu quero-te aqui Volta depressa, não sei, te aguento Estou tão carente, carente de ti Volta depressa, que eu quero-te aqui Não me quero prender a ninguém Ainda cedo para me entregar Quero viver o que a vida tem Um dia mais tarde se verá Quero feita livre para voar E a missa solta para curtir O meu coração a palpitar Durante muitos anos sempre a ti Porque eu sou e serei Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender E ninguém me pode parar Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Livre para voar Não me quero prender a ninguém Ainda cedo para me entregar Quero viver o que a vida tem Um dia mais tarde se verá Quero feita livre para voar E a missa solta para curtir O meu coração a palpitar Durante muitos anos sempre a ti Porque eu sou e serei Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender E ninguém me pode parar Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono Eu sou e serei Eu sou e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender E ninguém me pode parar Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Livre para voar Livre para voar Eu sou e serei Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender E ninguém me pode parar Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Eu só e serei Coração, coração sem dono Eu só e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender E ninguém me pode parar Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Vivo pra voar E ninguém me pode prender Adeus amor, até que enfim eu consegui dizer Indiegar o verbo esquecer É o que eu vou fazer pra festejar Adeus amor, até que enfim deixai-te conseguir Talvez tomar mil copos de sentir É o que eu vou fazer pra celebrar Foi tempo demais que eu bebi Teu sabor a se ser A taça do meu amor próprio Vou finalmente erguer E fazer tchim tchim, um brindar a liberdade Tchim tchim, outro pra nova vida Tchim tchim, e mais uma saudade Que vai e não fica Sendo assim Tchim tchim, um brindar a liberdade Tchim tchim, outro pra nova vida Tchim tchim, e mais uma saudade Que vai e não fica Sendo assim Tchim 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 Adeus amor, até que enfim deixai-te conseguir Talvez tomar mil copos de sentir É o que eu vou fazer para celebrar Foi tempo demais que eu bebi teu sabor A sofrer A taça do meu amor próprio vou finalmente erguer E fazer tchim tchim, um brindar a liberdade Tchim tchim, outro para a nova vida Tchim tchim, e mais uma saudade que vai e não fica Eu a mim Tchim tchim, um brindar a liberdade Tchim tchim, outro para a nova vida Tchim tchim, e mais uma saudade que vai e não fica Sendo assim Tchim 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 tchim, um brindar a liberdade Tchim tchim, outro para a nova vida Tchim tchim, e mais uma saudade que vai e não fica Tchim tchim, um brindar a liberdade Tchim tchim, outro para a nova vida Tchim tchim Um dia em ti acreditei Pôs o meu medo para trás Os teus segredos ignorei Pois por amor tudo se faz O que fazias para viver Vim a saber tempo depois Eu quase preferi morrer Ai só Deus sabe a dor que foi Tu eras mais que um marginal Mais que um vulgar fora da lei Fazias coisas afinal Que não desejo para ninguém Vendias sonhos de ilusão Vendeste mentiras para mim E nem tiveste compaixão Quando um pedido eu te fiz Pedi-te para parar e tu Disseste de modo nenhum Agora estás onde eu previ O abismo sempre te chamou Mais alto do que tudo em mim Que nem a força do amor Teve mais força do que o teu fim Um dia quis acreditar Nesse olhar que me interneceu Mas insististe em recusar Trocares o inferno pelo céu Tu eras mais que um marginal Mais que um vulgar fora da lei Fazias coisas afinal Que não desejo para ninguém Vendias sonhos de ilusão Vendeste mentiras para mim E nem tiveste compaixão Quando um pedido eu te fiz Pedi-te para parar e tu Disseste de modo nenhum Agora estás onde eu previ Cheguei no momento errado Cá para mim tudo que seja amor Quanto mais melhor Quanto mais melhor Cá para mim quando é amor sincero Quanto mais tenho mais quero De um beijo bem dado Carinho bem dado Não me farto não senhor Então de quem amo Só não te reclamo Dá-me mais um por favor E o resto que seja Ai nunca se o beija Se for muito só faz bem Eu cá sou assim Paixão não tem fim E o desejo também Cá para mim tudo que seja amor Quanto mais melhor Quanto mais melhor Cá para mim quando é amor sincero Quanto mais tenho mais quero Cá para mim tudo que seja amor Quanto mais melhor Quanto mais melhor Cá para mim quando é amor sincero Quanto mais tenho mais quero De carícias loucas, delícias bem loucas Não me canso, isso não Então de quem amo, somente reclamo Só mais uma, pois então E o resto que seja, ai nunca se beija Se for muito, só faz bem Eu cá sou assim, paixão não tem fim Me desejo também Cabe a mim, tudo que seja amor Quanto mais melhor, quanto mais melhor Cabe a mim, quando é amor sincero Quanto mais tenho, mais quero Cabe a mim, tudo que seja amor Quanto mais melhor, quanto mais melhor Cabe a mim, quando é amor sincero Quanto mais tenho, mais quero Cabe a mim, tudo que seja amor Quanto mais melhor, quanto mais melhor Cabe a mim, quando é amor sincero Quanto mais tenho, mais quero Cabe a mim, tudo que seja amor Quanto mais melhor, quanto mais melhor Cabe a mim, quando é amor sincero Quanto mais tenho, mais quero Se tu me adoras Para que andamos só a imaginar Vamos dar-nos verde ao amor Sem memória Licença para amar Se te sonho como tu me sonhas Para que andamos só com mais sinais Vamos neste tango Ai, perder a vergonha Não vamos esperar mais Bora, bora, bora para namorar Bora, bora, bora para ser feliz Bora, bora, bora para tudo mais Bora, bora daí Bora, bora, bora para namorar Bora, bora, bora para ser feliz Bora, bora, bora para tudo mais Bora, bora daí Se estou livre e tu estás sozinho Bora, bora, bora Se te atraio como tu a mim Já não há razão para ficar a meio caminho Vamos até ao fim Se o desejo ai também te mata Bora, bora Para que andamos só se vai e não vai Vamos neste tango Dar o passo que falta Não vamos esperar mais Bora, bora, bora para namorar Bora, bora, bora para ser feliz Bora, bora, bora para tudo mais Bora, bora daí Bora, bora, bora para namorar Bora, bora, bora para ser feliz Bora, bora, bora para tudo mais Bora, bora daí Bora, 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 bora para namorar Bora, bora, bora para ser feliz Bora, bora, bora para tudo mais Bora, bora daí Bora, 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 bora para namorar Bora, bora, bora para ser feliz Bora, bora, bora para tudo mais Bora, bora daí Bora, 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 bora para amanhã Bora, bora, bora para amanhã Parabéns e boa sorte Sei que não devo Sei que não posso Fazer a vontade ao meu coração Que é continuar este amor sem futuro Com quem tem outra paixão Sempre é complicado ter este passo Por isso é melhor não ir mais além Estragar a minha vida e ao mesmo tempo A vida de mais alguém Por um amor onde não há saída Pois o outro já tem Peço que ajuda Meu Deus, sua ajuda Tenho que esquecer esse amor Peço que força Meu Deus, dá-me força Para me afastar desse amor É uma loucura Eu sei que é loucura Mas tenho desejos sem fim Por isso peço Meu Deus, eu te peço Ajuda de ti Sei que não devo Sei que não posso Voltar em felicidade de ninguém Que é próximo a lembrar esta aventura Que tu quiseste também Sei que é pecado Ter este caso Por isso é melhor não ir mais além Estragar a minha vida E ao mesmo tempo A vida de mais alguém Não quero nunca mais Que o meu sorriso Seja o pranto de outro alguém Peço que ajuda Meu Deus, sua ajuda Tenho que esquecer esse amor Peço que força Meu Deus, dá-me força Para me afastar desse amor É uma loucura Eu sei que é loucura Mas tenho desejos sem fim Por isso peço Por isso peço Meu Deus, eu te peço Ajuda de ti Peço que ajuda Meu Deus, sua ajuda Tenho que esquecer esse amor Peço que força Meu Deus, dá-me força Para me afastar desse amor É uma loucura É uma loucura Eu sei que é loucura Mas tenho desejos sem fim Por isso peço Meu Deus, eu te peço Ajuda de ti Peço que ajuda Meu Deus, sua ajuda Tenho que esquecer esse amor Peço que força Peço que força Meu Deus, dá-me força Para me afastar desse amor É uma loucura Eu sei que é loucura Mas tenho desejos sem fim Por isso peço Meu Deus, eu te peço Ajuda de ti Peço que ajuda Meu Deus, sua ajuda Tenho que esquecer esse amor Peço que força Meu Deus, dá-me força Para me afastar desse amor Obrigado Obrigado, parabéns e graças Muito obrigado também Muito obrigada Eu gostaria de dizer uma coisa Muito obrigada Sim, diz lá Parabéns ao meu primo Que hoje faz anos Eu queria desligar-lhe um bom dia E que ele seja muito feliz Faz dois aninhos E também um beijinho para a minha família Não foi fácil Não foi fácil Eu quero agradecer também a tua simpatia O facto de prestares esta pequena colaboração E esta brincadeira com a Ingrácia Ela é linda e canta muito bem Uma salva-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe E agora quero Agora temos uma pequena surpresa para ti Eu quero pedir à Iva que traga a fotografia E que a Rebeca pode assinar A fotografia que foi tirada durante a tua atuação Não te importas, Rebeca, de assinar Então rapidamente aqui a fotografia Muito microfone, muita fotografia, muita caneta Não é? E então queres assinar rapidamente Eu queria meter a ungrada para a tua estrada É uma adicatória completa Podes assinar rapidamente? Ok Parabéns então Vamos talvez mostrar para a Câmara Não sei se vocês viram Aqui está então uma recordação para a Ingrácia Espero costos Muito obrigado também E então felicidades Até uma próxima Obrigada a Rebeca uma vez mais Parabéns Obrigado então E agora vamos E lá em casa também Olha, este ano que agora termina Foi positivo para ti? Foi muito positivo Eu não estava nada à espera Consegui o disco de ouro Que já é muito bom Para o ano Vou trabalhar para vocês mais uma vez E só espero que gostem E corra tudo bem mais uma vez Podemos saber como é que vais passar a tua passagem de ano? A trabalhar A trabalhar A trabalhar onde? Nas Calas da Rainha No Hotel Internacional Ok A Rebeca vai fechar esta quarta parte do resto da música nacional Qual é o tema escolhido? Não tens coração Pronto Tu tens Tu tens Olha Pedro, desculpa Desculpa, deixa-me só mandar um beijinho Ao meu pai Porque ele foi operado ontem Só quero mandar um beijinho muito grande Porque eu sei que ele me está a ver Por isso só desejo as melhoras E um beijinho muito grande Como eu já disse E por isso também queria apresentar as minhas valerinhas Porque estão a trabalhar comigo todo ano Vamos lá Uma salva mais para a Elsa E para a Ana É só Desculpa, está bem? Não, claro que não Mais alguma coisa? Não Está tudo? Está tudo Olha, um Feliz Natal para ti Muito obrigada E também para o teu pai E para as tuas bailarinas Obrigada, igualmente para todos E um ótimo ano para todos, está bem? Muito obrigada Ok Rebeca no palco do Reis da Música Nacional Obrigada 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 Estou de novo sozinha Já tens teu olhar Sem sinais de mim Outra imagem tens E não é a minha O que fui eu fazer? O que é que me deu? Tentei ouvir teu peito Mas o som que ouvi foi do meu Eu fiquei Foi em vão Nada mais me peças Quem faz coisas dessas Não tem coração Eu fiquei Foi em vão Pensei estás de frente Mas tens novamente o sabor A traição No teu coração Como pôr-te a ver Tanta fria sem ti Juras-me aquecer Deixas-me ao relento Eu nem posso crer Que fiz o que fiz Devia saber Não tens sentimento Se houver coração No canto do teu ser Deve ser de pedra Pois eu nunca o ouço bater Eu fiquei Foi em vão Nada mais me peças Quem faz coisas dessas Não tem coração Eu fiquei Eu fiquei Foi em vão Foi em vão Pensei estás de frente Mas tens novamente o sabor A traição No teu coração Eu fiquei Eu fiquei Foi em vão Foi em vão Nada mais me peças Quem faz coisas dessas Não tem coração Eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei Foi em vão Foi em vão Foi em vão Pensei estás de frente Mas tens novamente o sabor A traição Não tens coração Não tens coração Muito grande para todos vocês E lá em casa também Claro Obrigada Vamos ouvir a Rebeca Obrigada 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 Sou sozinha Já tens teu olhar Sem sinais de mim Outra imagem tens E não é minha E não é minha O que fui eu fazer O que é que me deu Tentei ouvir teu peito Mas o som que ouvi foi do meu Eu fiquei Eu fiquei Foi em vão Nada mais me peças Nada mais me peças Quem faz coisas dessas Não tem coração Eu fiquei Eu fiquei Foi em vão Pensei estás de frente Mas tens novamente o sabor A traição No teu coração Como pode haver Tanta fria sem ti Tanta fria sem ti Juras-me aquecer Deixas-me ao valento Eu nem posso crer Que fiz o que fiz Devia saber Não tens sentimento Se houver coração No canto do teu ser Deve ser de pedra Pois eu nunca o ouço bater Eu fiquei Eu fiquei Foi em vão Nada mais me peças Quem faz coisas dessas Não tem coração Eu fiquei Foi em vão Foi em vão Pensei estás de frente Mas tens novamente o sabor A traição No teu coração Eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei Foi em vão Foi em vão Foi em vão Nada mais me peças Quem faz coisas dessas Não tem coração Não tem coração Eu fiquei Eu fiquei Foi em vão Foi em vão Pensei estás de frente Mas tens novamente o sabor A traição Não tens coração Não tem coração Não tem coração Não tem coração Muito obrigado Muito obrigado Deste-me o mundo Dizes pra mim Levas a sério E ainda pensas Coisas de mulher Sem fundamento Ligas ao que o meu olhar te diz São coisas de mulher Sem importância E não dás conta Que posso não ser feliz São coisas de mulher São coisas de mulher Sem fundamento Caprichos aos quais Tu não dás valor São coisas de mulher Sem importância Nem te questionas Se eu preciso mais de amor Coisas de mulher São coisas de mulher Coisas de mulher Coisas de mulher Coisas de mulher São coisas de mulher Coisas de mulher Deixas-me chorar, deixas-me sofrer Deixas-me capricho do meu peito A dia final está tudo bem Talvez entre nós nenhum defeito Se tenho tudo, porquê estar assim? Qual a razão para que tal aconteça? Deste meu mundo, dizes para mim Levas a fé e ainda pensas São coisas de mulher, sem fundamentos Não ligas ao que o meu olhar te diz São coisas de mulher, sem importância E não dás conta que posso não ser feliz São coisas de mulher, sem fundamentos São coisas de mulher, brichos aos quais tu não dás valor São coisas de mulher, sem importância Não te questionas se eu preciso mais de amor Coisa de mulher, sem coisas de mulher Coisa de mulher Coisa de mulher São coisas de mulher Coisa de mulher Coisa de mulher, sem importância E não dás conta que posso não ser feliz São coisas de mulher São coisas de mulher, sem fundamentos Coisa de mulher Brichos aos quais tu não dás valor Coisa de mulher, sem importância Nem te questionas se eu preciso mais de amor Coisa de mulher Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A banda da Rebeca, um aplauso também para a banda da Rebeca. Rebeca, bem-vindo. Muito sucesso, Coisas Mulheres, Rebeca. A teu pedido, eu fiz de tudo, esqueci amigos, afastai-me do meu mundo. Para quem me dices, um amor perfeito, eu fiz as coisas que por ninguém tinha feito. A teu pedido, fui mais que louca, contra princípios eu fui tudo em tua boca. Para que sentisses, o que eu sentia, eu fiz loucuras que por mais ninguém faria, foi sempre assim. Só para gostar de mim, eu fiz tudo na vida, o meu corpo e alma mudei por ti sem medida. Só para gostar de mim, eu fiz tudo na vida, o meu corpo e alma mudei por ti sem medida. Só para gostar de mim, eu fiz tudo na vida, mas a indiferença que tens em ti está igual. A teu pedido, eu fiz de tudo, esqueci amigos, afastai-me do meu mundo. Para quem me dices, um amor perfeito, eu fiz as coisas que por ninguém tinha feito. A teu pedido, fui mais que louca, contra princípios eu fui tudo em tua boca. Para que sentisses, o que eu sentia, eu fiz loucuras que por mais ninguém faria, foi sempre assim. Só para gostar de mim, eu fiz tudo na vida, o meu corpo e alma mudei por ti sem medida. Só para gostar de mim, eu fiz tudo afinal, mas a indiferença que tens em ti está igual. Só para gostar de mim, eu fiz tudo na vida, o meu corpo e alma mudei por ti sem medida. Só para gostar de mim, eu fiz tudo afinal, mas a indiferença que tens em ti está igual. Só para gostar de mim, eu fiz tudo afinal, mas a indiferença que tens em ti está igual. Só para gostar de mim, eu fiz tudo afinal, mas a indiferença que tens em ti está igual. Só para gostar de mim, eu fiz tudo afinal, mas a indiferença que tens em ti está igual. Porque eu não sou ela Eu sou eu E não posso ser a mulher que não sou Porque eu não sou ela Digo adeus Não posso vencer a força desse amor Porque eu não sou ela Eu sou eu E não posso ser a mulher que não sou Porque eu não sou ela Digo adeus Não posso vencer a força desse amor Porque eu não sou ela Eu sou eu E não posso ser a mulher que não sou Porque eu não sou ela Digo adeus Não posso vencer a força desse amor Muito bem, Rebeca, muito obrigada Ai, Nossa Senhora Obrigada Então, mas como é que é o freio? Como é que é isto? É um pouco complicado Mas isso é para ti Ah, eu estava a achar assim Mas é ao contrário Está bem, muito bem É para mim? Saiu há pouco tempo Há uma semana e pouco Mais ou menos Está fresquinho? Espero que goste Está fresquinho? Claro Está fresquinho? Claro Está um bocadinho quentinho também Rebeca, hoje à noite Alguém pode vê-la em algum sítio? Claro, em Freneda Vou lá estar hoje Amanhã vou estar em Vairão E amanhã vou estar no Algarve Santo Estevão Mas isso é uma alcançada Realmente para baixo e para cima O tempo todo Sim, é verdade Mas eu gosto muito Por isso Ainda bem Então era um por de ela de vista Muito obrigada Obrigada à promoção Adorei estar convosco toda a semana Adorei mesmo Sou muito profissionais Obrigada Por tudo E a comida, não é boa? Ótima Ah, bom Hoje a colher a caçadora fica ainda Eu vou lá agora estar Ah, pronto Então está bem Adeus Uma salva de palmas Obrigada, Júlia Obrigada E hoje não sou eu Princesa do teu céu É o outro O peixe de mim Mas apesar de tudo Ainda me iludo Só tenho olhos de a ti E hoje vai o tempo Em que eu era o centro Do todo o céu E um dos teus olhos Era eu E via-se a dizer E hoje vão os dias Em que tu não vires Enquanto é mais ninguém Menina dos teus olhos Era eu Enquanto não me dei E assim Se não sabes Se não sabes Se eu vou te dizer Que choro sem fim É que hoje não sou eu A dona do que é teu Rainha dos teus Somos De mim não queres saber Eu já deixei de ser Minha dos teus olhos E hoje não sou eu Princesa do teu céu É o outro Em vez de mim Mas apesar de tudo Ainda me iludo Só tem olhos de a ti Só tem olhos de a ti A dona do que é teu Rainha dos teus olhos De mim não queres saber Eu já deixei de ser Menina dos teus olhos E hoje não sou eu Princesa do teu céu É o outro em vez de mim Mas apesar de tudo Bem Mal entendido Mal entendido Mal entendido Entreguém a ti Sem ter amor Sem ter paixão Afinal de contas Pra esquecer Desilusões Que por o teu lado Tiveste a mesma razão Só quiseste um golo Pra chorar Por quem se foi E por isso mesmo Tudo tinha que acabar Pois a intenção Não era amar Mas se esquecer Só que deu pra ver Que noutra hora Noutro lugar Já num de nós Estava a dizer Mal entendido Foi o que foi O nosso amor Mal entendido Foi este caso Entre nós dois Só num sentido Que era apagar A dor no peito Que era o teu e meu Mal entendido Foi o que foi O nosso amor Mal entendido Foi este caso Entre nós dois Só num sentido Que era esquecer Um ex-amor Sem tu e eu Entreguém a ti Sem ter amor Sem ter paixão Afinal de contas Se esquecer Desilusões Tu por o teu lado Tiveste a mesma razão Só quiseste um golo Pra chorar Por quem se foi E por isso E por isso mesmo Tudo tinha que acabar Pois a intenção Não era amar Mas se esquecer Só que deu pra ver Que não se trabalha Noutro lugar Já num de nós Estava a dizer Mal entendido Foi o que foi O nosso amor Mal entendido Foi este caso Entre nós dois Só num sentido Que era apagar A dor no peito Teu e meu Mal entendido Foi o que foi O nosso amor Mal entendido Foi este caso Entre nós dois Só num sentido Que era esquecer Um ex-amor Sem tu e eu Mal entendido Mal entendido Mal entendido Foi o que foi O nosso amor Mal entendido Foi este caso Entre nós dois Só num sentido Que era apagar A dor no peito Teu e meu Mal entendido Foi o que foi O nosso amor Mal entendido Mal entendido Foi este caso Entre nós dois Boa noite para todos Feliz Natal Obrigada Olhem só Olhem só Eu dei-te algum tempo Para esquecer A lembrança que até hoje Te consome Até perdoei Por te querer Essas vezes que trocavas O meu nome Mas hoje cansei-me de fingir De usar roupas e perfumes Que ela usava Eu posso te amar Eu posso te amar Mas vou sair Não te quero dividir E não posso mais vencer Esse fantasma Porque eu não sou ela Eu sou eu E não posso ser A mulher que não sou Porque eu não sou ela Digo adeus Não posso vencer A força desse amor Porque eu não sou ela Não sou ela Eu sou eu E não posso ser A mulher que não sou Porque eu não sou ela Não sou ela Digo adeus Não posso vencer A força desse amor Eu tentei lutar Contra esse amor E as recordações Que tinhas De passado Mas como ganhar Contra quem foi E ainda quem tu vês Em todo lado Agora acabei Por desistir E deixar-te com essa Fecha um perdida Pois sei que não posso Mais seguir A saber e a sentir Que nunca vou ser O amor da tua vida Porque eu não sou ela Não sou ela Eu sou eu E não posso ser A mulher que não sou Porque eu não sou ela Não sou ela Digo adeus Não posso vencer Não posso vencer A força desse amor Porque eu não sou ela Não sou ela Não sou ela Eu sou eu E não posso ser A mulher que não sou Porque eu não sou ela Não sou ela Digo adeus Não posso vencer Não posso vencer A força desse amor Porque eu não sou ela Porque eu não sou ela Não sou ela Porque eu não sou ela Não sou ela Não sou ela Digo adeus Não posso vencer A força desse amor Porque eu não sou ela Não sou ela Eu sou eu Não sou ela Digo adeus, não posso vencer a força venciante. Muito rapidamente. Rebeca, diz-me uma coisa, assim uma prenda que tu tivesse recebido, quando tinhas mais ou menos a idade da maioria destes mais miúdos, assim, 6, 7 anos no Natal. O que eu tivesse tido foi um teclado, um órgão. Um teclado, um órgão. Exato. E foi aí que tu começaste a trautear e a cantar também. Exatamente, foi mesmo aí. Eu adorava tocar e o meu pai deu-me um órgão pianinho. Dessa prenda tu não te esqueces. E nunca mais vou esquecer. Olha, um grande beijinho de Natal para todos vocês também. Obrigada, um bom Natal para ti e para todos de lá em casa também. Rebeca, nesta festa no hospital. Muito obrigado, Rebeca. Até mais logo, porque o nosso espetáculo... E daí, só para gostar de mim, eu fiz tudo a final. Mas a indiferença que tens em ti está igual. Até o pedido, eu fiz de tudo. Esqueci amigos, afastei-me do meu medo. Para quem me dices, um amor perfeito. Eu fiz as coisas que por mim nem tinha feito. Até o pedido, fui mais que louca. Contra princípios eu fui tudo em tua boca. Para que sentisses o que eu sentia. Eu fiz loucuras que por mais ninguém faria. Foi sempre assim. Só para gostar de mim, eu fiz tudo na vida. O meu corpo e alma mudei por ti sem medida. Só para gostar de mim, eu fiz tudo na vida. O meu corpo e alma mudei por ti sem medida. Só para gostar de mim, eu fiz tudo na vida. O meu corpo e alma mudei por ti sem medida. Mas a indiferença que tens em ti está igual. Até o pedido, eu fiz de tudo. Esqueci amigos, afastei-me do meu medo. Para quem me dices, um amor perfeito. Eu fiz as coisas que por mim nem tinha feito. Até o pedido, fui mais que louca. Contra princípios eu fui tudo em tua boca. Para que sentisses o que eu sentia. Eu fiz loucuras que por mais ninguém faria. Foi sempre assim. Só para gostar de mim, eu fiz tudo na vida. O meu corpo e alma mudei por ti sem medida. Só para gostar de mim, eu fiz tudo na final. Mas a indiferença que tens em ti está igual. Só para gostar de mim, eu fiz tudo na vida. O meu corpo e alma mudei por ti sem medida. Só para gostar de mim, eu fiz tudo na final. Mas a indiferença que tens em ti está igual. Só para gostar de mim, eu fiz tudo na vida. O meu corpo e alma mudei por ti sem medida. Só para gostar de mim, eu fiz tudo na final. Mas a indiferença que tens em ti está igual. Só para gostar de mim, eu fiz tudo na final. Mas a indiferença que tens em ti está igual. Vou-me gostar de mim Mas hoje cansei-me de fingir De usar roupas e perfumes Que ela usava Eu posso te amar, mas vou sair Não te quero dividir E não posso mais vencer esse fantasma Porque eu não sou ela Eu sou eu E não posso ser a mulher que não sou Porque eu não sou ela Digo a Deus Não posso vencer a força desse amor Porque eu não sou ela Eu sou eu E não posso ser a mulher que não sou Porque eu não sou ela Digo a Deus Não posso vencer a força desse amor Eu tentei lutar contra esse amor E as recordações que tinhas de passado Mas como ganhar contra quem foi E ainda quem tu vês em todo lado Agora acabei por desistir E deixar-te com essa paixão perdida Pois sei que não posso mais seguir A saber e a sentir Que nunca vou ser o amor da tua vida Porque eu não sou ela Porque eu não sou ela Eu sou eu E não posso ser a mulher que não sou Porque eu não sou ela Digo a Deus Não posso vencer a força desse amor Porque eu não sou ela Não sou ela Eu sou eu E não posso ser a mulher que não sou Porque eu não sou ela Não sou ela Digo a Deus Não posso vencer a força desse amor Porque eu não sou ela Eu sou ela Eu sou ela E não posso ser a mulher que não sou ela Não posso vencer o amor Porque eu não sou ela Não posso vencer a força desse amor Porque eu não sou ela Eu sou eu E não posso ser a mulher que não sou Porque eu não sou ela Porque eu não sou ela Não sou ela Eu sou ela Eu sou eu Rebeca, e este terceiro disco de uma fulgurante carreira. Eu presumo, Rebeca, que o que diz este tema não tem nada a ver com a tua situação pessoal. E espero que nunca tenhas vivido esta situação. Por enquanto não. Está tudo bem contigo? Está tudo bem, mas diga todas as mulheres e todos os homens. Sofrem por isso, não é? Pelo amor. E lutaram pelos seus direitos. Exatamente, principalmente. Rebeca, agora que estamos a entrar no inverno, vais fazer espetáculos fora de Portugal. Concretamente, aonde? Já estive em Paris, agora vou para a Alemanha e vou estar 15 dias na América em Janeiro. Fantástica, leva beijinhos de nós a todos os americanos. Está bem? Rebeca, foi um prazer. Obrigada. Um beijinho de grande. Um grande pausa, Rebeca. Até à próxima. Vamos embora. E essa é a festa que hoje ainda temos. Vamos embora. Ai, 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 ai. E esse festa hoje ainda tem.